Fala pessoal, boa demais, comprometido e medido, estou aqui fazendo um filme na beirada do rio aqui, o rio é muito bonito aqui, tem um gramadão bem legal, acho que eu gosto de vir fazer, o pessoal está fazendo piquenique ali, olha lá, eu estou aqui na beira do rio, é um rio muito bonito, tem perto da minha cidade aqui, aqui olha, e eu vou coletar formiga aqui hoje para levar para o terrário lá na escola, vou pegar algumas espécies aqui, aquela que eu acho mais bonitinha eu vou levar para os meninos ver, aquela que eles gostarem mais, e eu vou estar colocando lá no terrário, o terrário eu vou filmar a produção dele lá, colocando nas plantas, plantando dentro dele lá, e vou colocar associado a um formigueiro para os meninos poderem estudar, em vez de ter que abrir um chão, abrir uma loca, achar aquele formigueiro, na hora que acham elas ficam estressadas, estão correndo, não dá nem para entender o comportamento delas, o movimento delas dentro do formigueiro, então esse formigueiro vai ser para eles estudarem, entenderem como que ele funciona dentro dele, se algum dia eles quiserem desenvolver alguma empresa para controlar o formigueiro, ou mesmo reproduzir alguma que esteja em transidade de extinção, eles vão ter noção, eles vão poder trabalhar lá, ou despertar uma vantagem de ser biólogo, tá bom? Vou mostrar hoje a captura da formiga, ok? Confere o vídeo aí! Outra dica que eu vou dar para vocês, traz vasilhame grande como esse aqui, tipo essa caixa, que ali eu passo o óleo na borda dela ali, e eu posso chegar um tronco ali, bater ele ali dentro, e cai tudo ali dentro, aí eu consigo capturá-las também, isso, uma caixa organizadora, né? Eu trouxe ela por isso, ok? Se eu achar alguma espécie em algum tronco que eu queira muito mesmo, eu vou jogar ela ali dentro ali, agora nós vamos voltar aqui para a captura dessa aqui. Pessoal, eu achei uma aqui, elas estão alocadas aqui dentro, dá para entender que aqui antigamente era uma casa de uma abelha, elas gostam muito disso, é muito atraído pelo cheiro de cera e mel. Eu já coloquei algumas aqui dentro do vidro, para mostrar para vocês aqui, ó. Elas sobem aqui, ó, amarela com preto. Ela é muito comum no Brasil, lá em casa tem dessa formiga, já peguei ela em armadilha lá, mas eu vou levá-la assim mesmo. Vou colocá-la nesse vidro aqui, ó. Ela sobe vidro, se eu colocar uma aqui dentro, se eu colocasse uma aqui dentro para mostrar para vocês, ó, ela sobe vidro e vem para fora. Aí o que eu faço? Fica a dica aí quem quer ter um formiguinha em casa, e quer capturar? Aqui é um óleo, tipo óleo de unção. É um óleo, você pega qualquer óleo, pode ser óleo de cozinha, um azeite, e eu passo ele aqui, ó, na boca do vidro, lá de dentro aqui, ó. Então quando eu jogo ela ali dentro, ela sobe, chega aqui, sente o cheiro do óleo e não sai do vidro. Se você não fizer isso, você jogou ela lá dentro, ela vai sair. Ela não vai ficar lá dentro, não. Deixa eu ver se tem alguma aqui para mostrar para vocês. Eu vou filmar aqui, eu capturando, eu vou mostrar aqui, ó. Tem uma aqui, ó, se ela sobe no vidro, viu? Deixa eu ver, até mexendo aqui vocês vão ver. Elas estão todas, elas estão todas escondidinhas ali dentro. Aqui tem muita formiga aqui dentro já, ó. Vou dar uma mexida para vocês verem, olha ali, ó. É porque elas estão escondidas dentro dessa coisinha preta ali, ó. Vamos subindo aqui, ó. Viu, ó. Na hora que ela chega no azeite, ela é para. Vou continuar a captura aqui, e vou mostrar algumas espécies que eu vou capturar aqui, nesse dia de hoje. Aqui, pessoal, eu estou pegando ela aqui, estou quebrando essa, provavelmente é uma cera de alguma abelha que morou aqui, e se não me engano, a abelha que tinha aqui era uma mandaguari. Eu lembro dessa abelha aqui, muito antigamente. Olha lá, estão correndo sempre para o fundo ali. Vou ver se eu vou conseguir capturar a rainha. Se não capturar a rainha, eu cancelo a captura e solto essas formigas aqui de novo. Aqui, ó. Essa formiga aqui, ela gosta de dar uma beliscadinha, mas a beliscadinha dela é suave. Para homem não é muita coisa, não. Aqui, ó. Está vendo ela grudando aqui, ó. A mão nossa é grossa, né? Às vezes eu gosto até que ela pegue em mim, que ela pegando eu consigo segurar ela aqui, ó. Ela corre aqui, ó. Não é uma captura fácil, não é fácil de pegar, quando ela está solta, igual está aqui. Aqui, ó. Eu ponho ela para subir em cima da tampa. É só mexer a tampa perto dela, como ela é um pouquinho agressiva, ela vai picar a tampa, e eu pego ela. Elas gostam de estar escondidas dentro de algum lugar, dentro de alguma... Pega principalmente com a mão, sem essas mais poderosas, tem a mandíbula mais forte. Aqui ela sobe... Opa! Pegou em um lugar fino aqui, ó. Safadinha. Vamos lá para dentro do vidrinho. Dentro do vidrinho você não sai, não. Aí, ó. As operárias magrelinhas, as operárias... Elas têm um... A formiga, ela tem um ácido, se chama ácido fórmico, ela solta pelo abdômen. Quando você está capturando ela, ela pica seu dedo e urina em cima do seu... Em cima da ferida que ela está fazendo com a picada. Aí... Aí que gera a dor que a gente sente. Aqui está um pouquinho profundo, aqui, ó. Mais uma aqui, tentando me... Pegar aqui. Um borrachudo, um pequeno, que estilo da mãe. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Eu queria que as vias para fora. Pode, corre isso, porque eu não conseguir pegar essa formiga aqui, viu? Se eu não conseguir pegar, o que eu faço? Vou devolver todas aqui para dentro de novo. Se não... Eu acho que eu vou ter que devolver ela para dentro de novo. Eu não vou levá-la. Ah, aqui, ó. Eu não vou levá-la, viu? Fica essa... Se você não conseguir pegar a rainha, não adianta você pegar as alterárias, não, porque a rainha que bota ovos. Ela fica há muitos anos botando ovos. Se a gente não captura a rainha aqui, não adianta capturar, tentar capturar o formigueiro todo, não. Esse aqui eu estou achando muito assim, ó, profundo. Ele está indo lá para o fundo. Já fica essa dica também, aqui, ó. Eu tenho muito para dentro do tronco. Então, eu acho que essa formiguinha correu lá para dentro, junto com a rainha e as minhas, e a Eva nos ovos também. Eu não vou conseguir finalizar a captura dela. O que eu faço aqui, ó? Eu não vou danificá-la, não. Solta ela aqui. Eu vou procurar outro tronco, acho que tem uma dessa, que seja mais fácil de capturar. E aqui ela vai voltar ali, vai viver de novo. Vamos lá para frente, que eu vou procurar outra, ó. Outro formigueiro sem ser esse aqui. Mais fácil de capturar. Vamos lá? Pessoal, tem um besouro que fura o... Fura o bambu para fazer casinha nele aqui, ó. Para procurar água aqui, ó. E as formigas utilizam essas entradas para fazer casinha dentro deles, ó. Eu achei um aqui. Vou terminar de abrir ele aqui. Eu creio que deve ter aqui um... um grupinho de formigas aqui dentro. Vai ser um formigueiro de pequeno porte, que eu preciso de um formigueiro menor. Eu não posso pegar um formigueiro muito grande, não. Senão ele vai ficar muito assim, populoso, né? E eu acho que eu acertei o lugar certo. Olha o tanto de formiguinho que está dentro do bambu aqui, ó. Eu só tenho que evitar furar o fundo da minha caixa... Minha caixa organizadora. Aqui, ó. Vou rachar o bambu aqui. Ih, vai ter formiga demais aqui. Nossa, Deus. Vai ser um formigueiro até de grande porte, na verdade. Eu até achei que era um menor. Eu quero um menor também. Por causa... Nossa, não é muita formiga, viu? Não é pouca, não. Vamos ver aqui agora. Vamos ver se a gente acha a rainha. Não é um formigueiro pequeno. Algumas estão até passando por cima do óleo, ó. Vamos ver se eu acho aqui, ó. A rainha aqui é a... Ovo-positora. Essa galera toda aqui. Vou até reforçar um pouco o óleo aqui. Senão eu vou perdê-las. Aqui, ó. Passou um pouquinho de poeira em cima aqui. Estou caçando aqui a rainha. Aqui é o seguinte. Para pegá-las aqui, ó. Acabar de passar a hora aqui. Para eu não perder uma população de operária. O problema é perder algumas, não. Posso perder muita, né? Algumas não tem para venha perder, não. Ó. Unge essas formigas aqui. Para deixar de ser atentada. Para se proceder. Aqui, ó. Reforçada ali. O que eu faço aqui agora para pegá-las, ó. Vou pegar um vidro desse de azeitona aqui, ó. E vou... Despeitei meu dedo. Vou pegar umas folhinhas de bambu colocadas em dele. para elas entrarem. Aqui, ó. Coloquei umas folhinhas aqui dentro, ó. Que agora elas vão alojar aqui dentro que elas querem se proteger, né? Da luz solar. Vou ver. Vou chegar a câmera mais perto para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloco aqui no cantinho o vidro, ó. Deixa eu ver aqui. Tentando ela casar a rainha aqui. Se não tiver rainha, se tiver ovos, ela desenvolve a nova princesa. Elas vão para dentro desse vidrinho aqui agora, ó. Vou filmar mais pertinho para vocês verem ali, ó. Ali, ó. Agora ela vai para dentro desse vidro ali, ó. Para começar a se alojar lá dentro dele, ó. Que é algum lugar para esconder. Olha, a população é bem grande, ó. Eu queria o formigueiro até um pouquinho menor, para falar a verdade. Porque não sei o que é uma população até um pouquinho menor do que esse aqui. Esse aqui é muita formiga, né? Mas esse aqui eu posso fazer um outro formigueiro. Vou deixar ele lá. E vou usar o menorzinho para pôr no terrário da escola. Estou achando isso aqui um pouquinho populoso. tentando achar que é a rainha. Não estou vendo ela aqui. Deixa eu ver. Ela é bem grandinha. Tem um abdômen maior. Não é tão desenvolvida mais que as outras, não. Mas tem um abdômen bem grandinho. Olha, você vê quanta formiguinha, ó. Muita menininha. E elas vão caber toda dentro desse vidro. E você vai ver daqui a pouco vai estar lotada dentro do vidro lá. Vou dar aqui para cá. Eu vou colocar no filme acelerado aqui para vocês verem entrando. Eu peguei outro bambu bem próximo. Aí já percebi que princesas aqui, olha. Ali, ó. Aquelas com asas são princesas. Várias aqui, ó. Se por acaso acontecer de a rainha não ter vindo aqui no meio essas princesas passam uma delas vai se tornar a rainha do formigueiro. Vou colocar ela nesse vidro aqui maior. E esse formigueiro aqui não sei se é o que eu vou levar para a escola, não. Estou querendo o mais mansinho. Apesar que essa aqui ainda dá para estudar bastante o caso dela. Pessoal, essa formiga não é que eu não gostei dela, não. Ela é legal. Só que para trabalhar com criança a gente evita levar qualquer coisa que possa agredir a criança, né? Aqui, ó. Aqui eu vou conseguir derrubar a maior parte ali dentro, ó. um pouco que ficava lá de fora não tem problema. Elas vão se juntar as coleguinhas dela ali no bambuzal e vai se tornar um formigueiro de novo. As que não entrar aqui e essas que estão vindo aqui agora elas vão formar um formigueiro lá em casa. Eu vou montar vários lá até porque eu quero aprender a mexer com elas. Aqui, ó. Algumas lá de fora. Do lado de dentro eu tenho a operária e tenho princesas. Aqui, ó. Formadinho aí. Olha lá, ó. Vou ter as princesas que estão ali dentro e possivelmente uma rainha que está aí também. E eu vi aqui também machos. Depois eu vou mostrar com vocês com detalhe em casa no meu escritório e eu vou fazer outros vídeos e mostrar para vocês aí a evolução dele. Ok? Uma captura bem sucedida aí. Pessoal, eu já mergulhei aqui tudo, ó. A vida aqui subaquática é muito legal. Descer ali embaixo um pouquinho para vocês só para mostrar uma coisinha aqui uma curiosidade. Ali tem um inseto que vive na corredeira da água ali, ó. Ele faz uma casinha muito bonita uma casinha feita de pedrinhas. A casinha dele é muito bonita. Aqui dá muito isso aqui, ó. Vou mostrar no chão aqui para vocês verem. Vou pegar uma maior que fica melhor para vocês observarem. Eu catei muito aqui por isso que eu estou vindo. Pô, cara. Catei vários aqui para laver aqui, ó. Isso aqui é uma concha bivalve. Eu já peguei, aproveitei, já peguei vários. Não catei tantas aqui. Aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Então, é da família dos moluscos, né? Das lesmas que dá na nossa horta aí. Esse aqui eu já peguei várias. Eu peguei um pote, uma sacola cheia delas para levar e colocar dentro de um vidro de conserva para os alunos na hora que estudarem saber o que é uma concha isso aqui é uma concha bivalve porque ela tem duas válvulas, né? Aqui, ó. Duas tampinhas que quando ela fecha ela fica assim, ó. Aí, ó. Quando ela está viva, né? Ela está aqui e o molusco vive aqui dentro aqui, ó. A lesma vive aqui dentro aqui. Isso aqui é uma concha bivalve. Quando a gente tem uma concha que só tem um lado é chamada de univalve como aquelas que são formatos de caracol, né? Aqui também tem muito aqui nesse rio aqui. Vou ver se eu levo algumas aí para os meus alunos aí. Ó, falando ela aqui já acabei de achar uma aqui, ó. Isso aqui é uma concha univalve. Quer dizer que ela tem uma válvula sola, né? Ela não tem duas partezinhas. Ela é feita de uma parte só. Está vendo aqui, ó? E aqui vai um alpérculo que é uma tampinha que fica preso no pseudópode que é o falso pé do molusco que na hora que ele entra ela para dentro ele puxa a tampinha e a tampinha tampa aqui, ó. Fica durão e o predador não consegue atacá-la por causa dessa tampinha. Ajuda, né? Se for um gavião caramugeiro por exemplo ele já sabe abrir essa tampinha. Você vê muito lá nas cataratas lá do da Nova Iguaçu, né? Tem bastante lá. Aí essa aqui também já vai lá para a coleção dos meninos lá para a gente estudar na sala de aula. Gente, eu vim aqui para revirar umas pedrinhas aqui para ver se eu achava o inseto que eu falei com vocês, olha. Deixa eu achar ela ali, ó. Olha o que eu achei ali, ó. Olha lá, ó. Ó. Opa! Eu dei uma ferradinha em ninjar aqui, ó. É uma lacraia d'água, ó. O pessoal gosta muito de pescar com ela, ó. Que bonitona, ó. Ó. Olha, ó. A nada igual a lagosta. A nada de ré pegar de novo aqui. Portanto, você pegar e jogar ali em cima da mão aberta que ela não tem muito onde pegar. Opa! Ela está achando que é um peixe querendo comer ela, né? Aí, ó. Opa! Aí, ó. Que bitela, ó. É o inseto. Isso que é a fase larval dele. Quando ele eclodir ele vai formar. É... Vou botar... Vou ver se eu acho a foto na internet aí. Dele alado, dele fora d'água. Para vocês terem ideia. Isso que vai virar um inseto e vai voar futuramente, ó. Tem uma fase deles que é dentro d'água, né? Muito legal, né? O pessoal utiliza geralmente para pescar. Essa região nossa aqui ela é muito rica em fauna. É fauna, flora, pedra preciosa que eu sempre acho umas gemas bonitas aqui, menino. Umas pedras muito bonitas. Se procurar aqui a gente acha. Quando a gente levanta as pedrinhas sem os cascudinhos nada. Tinha pegado aqui uma larva de libelo mas eu não filmei para vocês. Até desceu para baixo que é legal para levar para a sala de aula para o menino ver. Saber sobre metamorfose, né? Uma coisinha branca dentro d'água ali. Aqui acha. Acha algas aqui, ó. Aqui é algo interessante, ó. Isso aqui é algo de corredeira. Só dá na corredeira. Aqui, ó. A larva da libelo está aqui, ó. Aqui a larva da libelo. Isso aqui vai virar uma libelo bonita. Uma libelo azul, uma libelo alaranjada. Olha que linda, ó. Aqui ela não está linda, não vou falar a verdade, mas vai formar uma libelo bem bonita. Depredadora depende de uma carrinha aqui para estar comendo. Você for criar ela dentro do aquário, né? Bem legal, né? Bom, pessoal, aqui é Minas Gerais, né? É o lugar, a terra da pedra, né? Olha aqui. Aqui, ó. Se a gente pegar essas pedras e começar a lavá-las, depois quando eu pego, faço aqui, ó. Estou com paciência, pego. Pego uma pedra aqui, como essa aqui, ó. Começo a lavar ela, ó. Se não ser levado para o lado do sol, se ativar uma terninha, essa aqui até lembra, ó. Você olha assim, você não dá nada por aí, ó. Aí você leva por um do céu assim, você vê assim a luz passando por ela. Tem umas gemas muito bonitas aqui, bem transparentes mesmo. Eu tenho em casa, alguns que eu já peguei aqui e dá para a gente lapidar. É, fica muito bonita. Fica igual um... Uma pedra preciosa de qualidade, só não tem valor por causa do... Que é quartzo, né? Mas aqui não é faixa, é só quartzo, não. Aqui acha também, é... Turmalina, Topazio, Esmeralda, acha aqui nessa região, ó. Aqui tem muita pedra preciosa, basta ter... paciência aqui para ir lá e caçar ali, acha umas pedrinhas bonitinhas. Mas eu pego não com o intuito de ganhar dinheiro, não. Está queimado, não vende isso, não. Só para... Desculpa, eu voltei de coleção, levo para os alunos verem, né? As pedrinhas para eles entenderem também de geologia, que é uma coisa que eu treino com eles. É... Aqui, pessoal, meu irmão achou já quebrada, ela já estava quebrada. Aqui, mas foi interessante que dá para ver o interior dela, ó. Ela é transparentona, ó. Ela é como um vidro, ó. Essa irregularidade que você está vendo é porque a pedra aqui quebrou irregular, ó. Mas ela é uma pedra transparente aqui, ó. Falando com vocês, eu tinha acabado de comentar, olha que gemona, ó. Isso que dá para lapidar fazer uma pedra enorme, ó. Muito bonita. É um quart, né? Parece ser um quart. E ela é transparente lá dentro dela, é como um vidro, ó. Muito legal. Não estou vendo fissura nela, não estou vendo trinca nela. Parece uma pedra de alta qualidade, ó. Para lapidação, ó. Parece até um mutuquinho querendo voar em mim aqui. Ô, galera, eu peguei só esse formigueiro mesmo. Está até aqui. Vou ver se eu pego mais aqui, ó. Mutuca, safada. Mutuca. Isso é pica que é uma beleza. É um mosquito. Ele é um atófago. Safadinha. Até ela é enorme. Essa mutuca aqui é das pequenininhas. Tem umas dela enormes. Já se posou aqui, me picando aqui já. Safadinha. Galera, se daqui para frente eu achar um formigueiro, eu aumento o vídeo. Beleza? Se não for, finaliza aqui. Fica com Deus. Curte aí. Dá um like aí. Caso você curtiu o vídeo aí. Curtiu o lugar. Paisagem bonita demais. Vou subir e ver se eu acho. O pessoal está lá em cima. Vou voltar aqui de novo com calma que eu vou vir com eles. Acaba que a gente está muito tempinho aqui parando lá, né? Estava ensinando meu cunhado a pescar ali para ele brincar um pouquinho e não tive tanto tempo a caçar minha formiga não. Eu vou voltar aqui. Eu quero uma que é pretinha. Toda redondinha. Ela é muito bonitinha e mais mansinha. Os meninos vão poder até pegar nela. Não tem problema algum não. E eu vou voltar aqui. Eu sei que ela fica em cascas de árvore. Eu até achei dela ali pequena. Eu quero dela dar um pouquinho maior para que os alunos possam ver um pouquinho melhor. Porque tem alunos que tem deficiência visual, né? de uma formiga um pouquinho maior. Ali em cima trata a água da minha cidade, ó. Olha isso, irmão. Aqui lá, ó. Aqui pontinho. Lá eu levo os meus alunos lá também. Falei só tentar pegar a gente dar um ônibus para lá e levar uma turma ainda que eu não levei lá. E eles vão gostar bastante. Galera, obrigadão. Valeu. Desculpa qualquer coisa aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.